Uma família com cinco pessoas consome em seis dias sete quilos de peixe. Então está aqui. Uma família com cinco pessoas em seis dias consome sete quilos de peixe. Vamos lá. Supondo que todas as pessoas consumam a mesma quantidade de ar e que duas pessoas estarão ausentes por um longo período, então o número de dias que as demais pessoas poderão se alimentar com estes sete quilos de peixe será questãozinha de regras de três, né pessoal? Questãozinha aí bem tranquila. Qual é a jogada aqui, pessoal? Como é a mesma quantidade de peixe, isso aqui não vai entrar na regra de três. Sempre que for a mesma quantidade, você vai anular essa grandeza. Ah, Marcão, pensei que era composta. Então é a mesma quantidade. Então se é a mesma quantidade, você vai eliminar. Então a regra de três é simples. Vai ser pessoa com tempo. Então você já pode até anotar isso aí, pessoal. Pessoa com tempo. Máquina com tempo. Velocidade com tempo. E tempo com tempo é sempre inversa. Não troque ideia. Cara, e pode olhar as provas. Sempre gira em torno disso aí. Pessoa com tempo. Anota aí. IPC. Importante pra caramba. Pessoa com tempo. Máquina com tempo. Máquina com tempo. Velocidade com tempo. E tempo com tempo. É sempre inversa. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha aí a questão. Cinco pessoas. Consomem sete quilos de carne. De carne não. De peixe, né? Perdão. Sete quilos de peixe. Em sete dias. A pergunta é, as demais pessoas, ou seja, tinham cinco pessoas. Duas pessoas ficaram ausentes. Então, quantas pessoas eu tenho agora? Quais seriam as demais pessoas? Cinco. Vou colocar aqui, ó. Cinco. Menos dois. Que vai dar quanto? Três. A pergunta é, em quanto tempo essas três pessoas consomem esses sete quilos de carne? Pô, muito fácil. Primeiro passo é saber se é direta ou inversa, não é isso? Por quê, pessoal? Isso vai influenciar no cálculo. Vou até colocar aqui no cantinho. Direta, você cruza. Inversa, você multiplica em linha. Só isso. Eu preciso saber. Regra de três não é uma comparação entre grandezas? Então, eu preciso saber se elas são diretamente proporcionais. quando duas aumentam ou as duas diminuem, ou se elas são inversamente proporcionais. Uma está aumentando e a outra o quê? Diminuindo. Ó. Pessoa com tempo. O que eu falei para você? Pessoa com tempo é sempre inversa. Né? Se você tivesse aí, já com esse esqueminha na cabeça, você já faria a questão direto. Mas vamos lá, vamos supor que você esqueceu. Aí você vai analisar. Cinco pessoas levam seis dias para consumir sete quilos de carne. Três pessoas, ou seja, eu tenho menos pessoas se alimentando. Pô, se eu tenho menos pessoas se alimentando, com certeza a comida vai durar mais tempo. Ó. Uma aumentou e a outra o quê? Diminuiu. Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu tenho que multiplicar em linha. Então vai ficar aqui, ó. Vamos lá. Vou multiplicar aqui em linha. Vai ficar. Três. Vezes x vai ficar quanto? Três x. Cinco vezes seis vai dar quanto? Trinta. Né? Repetindo. Três vezes x. Três x. Cinco vezes seis. Trinta. X vai ser igual a trinta. Dividido por três. Trinta dividido por três vai dar dez. Gabarito. Letra. Bravo.